PEGADAS NA AREIA Em uma noite, não me lembro qual, eu tive um lindo sonho. Sonhei que estava andando na praia com Jesus Cristo, o meu Salvador. E através de telas que se expandiam pelos céus, eu contemplava todas as cenas do filme DA MINHA VIDA. Para cada cena que passava, percebi que dois pares de pegadas eram deixados na areia. Um era meu e o outro do meu Senhor. Quando a última cena de minha vida passou diante de nós, olhei para trás, para as pegadas na areia da praia. E notei que muitas vezes, pelo longo trajeto percorrido, havia apenas um par de pegadas. Notei também que isso aconteceu nos momentos mais difíceis e angustiosos pelos quais tive de passar. O que aborreceu-me deveras. Então, me desabafei com Jesus. Senhor, Tu me disseste, assim que comecei a Te seguir, que andarias comigo por todo o caminho. Contudo, notei que durante as maiores provas e tribulações do meu viver, havia na areia dos caminhos de minha vida apenas um par de pegadas. Não compreendo, nas horas em que eu mais necessitava de Ti, Tu me abandonaste, deixando-me caminhar solitariamente. O Senhor carinhosamente me respondeu. Meu caro, amado e precioso Filho, eu Te amo e jamais Te deixaria sozinho nas horas de Tuas aflições e sofrimentos. Quando viste, na areia, apenas um par de pegadas, foi exatamente ali, nos Teus momentos de dificuldades, que eu, cuidando de Ti, Te carreguei em meus braços o tempo todo. O Senhor cara é desasonado. O Senhor carinho no principal. O Senhor carinho no principal. Ou pelo 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 pelo. Existe.